Fazendo vale o sangue dos nossos, levanta os copos, um brinde pro real valor Minha mãe dizendo filho não arruma problema Pelo fato de eu ser um gladiador, tô com pulso firme e bem determinado Bem além do que você tem imaginado, caminhos me fizeram se jogar Chama, não é um aboto frio, sou bem-se igual um sofá cama Preto de cinza, a rima é certa, pensa ele não tá parecendo um jornal com merda Aí, o rima do argumento falou de cama, pra você gordo é de cimento Gordo pra caralho, se nega que é o basto, mas você vê no freestyle que agora eu sou defasto Ah, na verdade é aqui no jogo, o cama pra você tem que ser de tijolo, tijolo não pega fogo Aí, o rima do argumento matou, vem comigo, não guia o bairro, não pega o bairro Ah, chego sem perder a chia, se você pegar fogo, fique com frango de plagarinha Pagulho pegando, você quer me deixar, se lidar do meu bairro, eu chego só pra sumir Na verdade vem comigo, né bacana, tem galinha, tru galinha, cai, pira que é galinha A galinha africana, é uma luzão, podem são, isso é o nariz, mete o pé, o sombração A galinha africana, bagulho é frenético, agora eu vou gastar o hipopótamo do México Tá me ligado, vem de gastação, se me engano meu papo que eu chego na sessão Hipopótamo do México, meu mano, pode crer, você mexe o trono, quem mexe o cu é você E agora, tá ligado, eu vou te matar Tá ligado, eu vou te matar Você é fraco, nem toca comigo, que você é garoto, você é que mexe na rua dos outros Marcião, sabe como é, e nego tá opinando, tô furigo de ré Caralho mano, ô moço, o que eu chamo de rola, ele chama de almoço Eu vou te dar uma ganda, vou pegar uma faca e vou enfiar na tua garganta Falou de almoço, eu não tô de calça esquire, almoço que se rouba recrito, volta o holandine Segundo round, que ele é melhor com a mesa, acerto? Vou pra jana rima, se liga no meu papo, tô desenvolvendo Você entrou na bataria, saiu com a peça de presunto correto Você quer gastar, se liga se é fraco Se liga meu parceiro, tô escuro, tô opaco Peça de presunto na moral, e você que pegou o piru antes do Natal Improvisando, só fala de comida, isso não é que é o forno humano É forno humano, chego na levata, xereca tanta prima Aí vai com a banata, você quer gastar Eu vou mudar sim, ela que cuspe É prima, né? Aê, 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 aê Sua prima, que eu achei, é que apareceu, que tomou um headshot O grelo grandão parece, é na terra do Ludebote Aê, 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 aê Tipo a validade fazendo, apostar ali nesse baile, tipo em leque line Ô cocão, no amarelo, tranquilão, ô patrocínio, dançazão Validade da prima, na saga cidade O grelo dá pra prima, morta dela, fora da validade O meu parceiro tá ligado, que eu já meto a primal Aê, 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 aê Sua prima estava muito carente EPH me fez de ursulio, que é Lúcia Vamos brincar de chaves, deu tapa no meu piru Eu contava com minhas fússia O negro drama não fazendo, tá ligado meu parceiro Arrima pique, negro do Moirell Sua prima não é o seu madruga, mas ela defendendo o próprio galo E tenta, tá ligado que a Zofraude Você é muito fraco E te mato no terceiro round Aí, na moral mesmo. Aí, 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 aí! Jarakatinho, 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 jarakatinho. Barulho, quem quer ver o terceiro? Uuuuuuuuuuuu! Só toca, terminou, começa, certo? Tá me ok aí? Ai, sobe o ponteiro, foragem. Chifli mais a metade, se não me engano. Quadrado! 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 Aí, aí! Minha rima é eficaz. Gordinho desse jeito, igual Volp que jogava no Goiás. Se ligar no campo, chego de tua situação então. Se ligar no campo, eu não tô chegando na previsação. Mas o Voltais jogava bem enquanto tu jogava mal. Tu parece o Bruno Henrique com câncer facial. Aê! Pede o pé daqui que você não passa a visão. Êêêê! Eu vou fazendo minha rima, tá ligado até Rio das Ostras. Você gordinho desse jeito. Parece Ronaldo depois de comer o normal gosto. Aê, Rio das Ostras, meu mano. Malinha, se liga no campo, eu mando a palinha. Rio das Ostras, quando o meu palinha saiu, abriu a boca. Mó cheiro de praia das pedrinhas. Praia das pedrinhas, praia das pedrinhas. Você gordo desse jeito, eu mando sem gracinha. Você é gordo, eu mando no idolo. Você quer me gastar, vai a cu de São Gonçalo. Aê! 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 Vai a cu de São Gonçalo! Com essa cara de cabida. Primeira vez que eu vejo um tizu com um caminhão de calopsita. Aêê! Tá ligado aqui sem tizu? Valeu santo, orelha de prato de uma cumba. Aê! Não é calopsita, mas eu vou dar dedada no cú e você que grita. Tá ligado agora? Você tá de garola com um beijo desse tamanho e agarra na gaiola. É de velha que tu se prepara. Tu é feio como nasceu. O médico deu mil tapas na tua cara. Aê! Parece que ele levou um tiro. Um beijo de nego drama escrito, coronavírus. Aê! 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 Aê!